Fala galera, eu sou o professor Asile de Sociologia e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Super Resolve. Hoje com a prova do ENEM 2020, de primeira aplicação, que fala sobre uma tal de declaração de Salamanca de 1994. Vamos lá ver o que tem pra gente? Vamos aqui ó. Ó, acreditamos e proclamamos que toda criança tem direito fundamental à educação e deve ser dada a oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem. Toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem que são únicas. Sistemas educacionais deveriam ser designados e programados, e programas educacionais deveriam ser implementados no sentido de levar em conta a vasta diversidade de tais características e necessidades. Veja quantas vezes ele coloca, estou falando sobre a infância, e veja que o 1994 é exatamente um contexto pós-ECA, né? O ECA é de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que entende que a criança, o jovem, o adolescente, tem que ser protegido para que ele possa desenvolver o máximo de sua potencialidade. A declaração de Salamanca, ela fala sobre a relação de educação, ou seja, que é um direito fundamental da criança, mas não só o direito à educação. Perceba no texto quantas vezes eles falam da diversidade que existe entre as crianças, e que essa diversidade tem que ser respeitada. Como signatário da declaração citada, o Brasil comprometeu-se com a elaboração de políticas públicas e educacionais que contemplem o quê? Gente, se eu crio privilégios, eu não crio cidadania. Se eu contenho gastos, não necessariamente eu vou resolver o problema, mas sim a questão. Aí veja, quantas vezes nós falamos aqui sobre a ideia de diversidade de características dessas crianças. Elas características, interesses, habilidades, cidades de aprendizagem são únicas, ou seja, cada uma delas é diferente da outra. Então, na verdade, essas políticas públicas, segundo a declaração de Salamanca, elas precisam respeitar a pluralidade dos sujeitos em questão. Porque, veja, se eu padronizo o currículo, eu não respeito diversidade. Padronização é massificação, uniformização e valorização da meritocracia também eu não vou estar respeitando exatamente o contexto de tamanho, desigualdade, disparidades e circunstâncias. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima, gente. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho